TV Artilheiro Explorar o lado fraco do Bahia As situações que a gente poderia sobressair Apesar de que em alguns momentos Tivemos alguns erros E eles também exploraram essa fase dos contra-ataques Mas eu já conheço a equipe, a equipe profissional Então para mim a conversa com os jogadores foi bem tranquila A nível de a gente passar as orientações para tentar buscar a vitória Eu acho que o Fortaleza conseguiu impor um bom ritmo de jogo Jogou no campo do adversário a maior parte do jogo A equipe adversária fez uma marcação no seu campo E a gente conseguiu ficar a maior parte do tempo com a bola Circulamos bastante para tentar entrar pelos lados Já tínhamos conversado sobre esse lado do campo do Bahia Que deixava alguns espaços para a gente atacar E tentamos entrar, não por dentro, mas pelo lado do campo E sofremos um gol, tivemos que acelerar um pouco mais o jogo Esse passe em alguns momentos gerou um pouquinho de tranquilidade Na elaboração das jogadas Conseguimos empatar e infelizmente imediatamente Ao empate onde estávamos nos posicionando melhor na partida Tomamos um gol de pênalti E isso sim gerou um pouco de intranquilidade E a gente teve que fazer algumas mudanças para melhorar esse equilíbrio Mas buscar acima de tudo chegar no gol adversário A gente sabe que o período de um fim de uma partida É muito decisivo no sentido de que você se expõe um pouco mais Você arrisca um pouco mais Você busca o gol, o empate Para tentar reverter e buscar a vitória em seguida Então você se expõe um pouco mais com o objetivo de empatar Então isso gera sim uma certa intranquilidade Algumas ações você erra até mais em alguns momentos A gente sabe que isso acontece Mas o objetivo ali de você antes de errar É você tentar chegar à igualdade do placar e em seguida virar Para isso você realmente se expõe um pouco mais E é o que acontece Um pouco mais de nervosismo, mas buscando sempre a vitória Anderson Azevedo do Futebol 3 pergunta Como você participará diretamente nessa transição sem deixar busca E a ajuda do Nelson que esteve presente no jogo de hoje Influenciou na escolha do time qual foi a clima? Na verdade, não só a ajuda do Nelson Mas o departamento de análise de desempenho no Fortaleza A gente tem que... Eu acompanho todos os jogos do profissional Então a gente sabe o que está acontecendo no dia a dia Eu sou um profissional de dentro do clube No qual eu tenho que estar sabendo o que acontece no dia a dia Então juntamente com a análise de desempenho Em cima da análise também do adversário A gente colocou, optou por essa equipe Para começar o jogo E as mexidas também Foi em decorrência do jogo Mas eu acho que o mais importante É a gente que trabalha no clube Juntamente com a análise de desempenho Poder fazer as escolhas em cima da nossa equipe Principalmente do que a gente quer contra o adversário Para finalizar, Ricardo Tavares O Fortaleza saiu do primeiro tempo atrás do placar No segundo tempo, o panorama não mudou muito Apenas depois das alterações Qual a avaliação que você faz das mudanças processadas? Realmente, a gente tomou um gol Eu acho que o Bahia conseguiu fazer um gol no primeiro tempo E também a gente não sofreu muito a nível de ser atacado E quando a gente fez o gol, lógico Isso muda muito o panorama A gente conseguiu entrar um pouco no jogo Começou a atacar, a pressionar o adversário Buscando reverter Ficar na frente do placar Mas infelizmente, logo em seguida Tomamos um gol E aí a gente sabe que Dependendo do que aconteça no jogo Você tem que criar alternativas A gente tentou aumentar uma linha ofensiva Com a entrada do Elton Colocamos o Tinga também Que é bom na bola aérea E também joga de lado para fazer os cruzamentos E a gente buscou o lado do campo Que era um lado que a gente achou que estava sempre Mais fraco Com os laterais saindo muito para o jogo E deixando espaço E a gente tentou explorar o lado do campo Com a entrada desses jogadores por dentro Para atacar mais a área Para encher mais a área Para tentar essa bola de lado Seja no chão ou seja em cima Então foi uma estratégia utilizada Visando justamente se empatar o jogo e virar Tivemos algumas oportunidades Criamos algumas situações Até com rebote Ali no final o Ronald pegou um rebote Chotou em direção um gol Que foi bloqueado também E buscamos E as substituições são para isso Você muda com o objetivo De mudar a história do jogo E principalmente Se você estiver precisando Reverter um placar E chegar a uma vitória TV Artilheiro Desta 1 Onde? Clique